Líquegas, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Líquegas. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Líquegas. Hoje eu te convido a conhecer uma proposta absurda que provavelmente vai ser aprovada se a população não protestar. Hoje eu vou conversar com você a respeito da proposta da nova lei orgânica da magistratura. Essa lei orgânica da magistratura regulamenta todos os direitos, todos os deveres, tudo aquilo que envolve a atividade de um juiz. E nos dias de hoje, é a Lei Complementar 35 de 79 que faz esse papel. E qual que é o ponto? O ponto é que no ano passado, o nosso querido ministro Ricardo Lewandowski, que era presidente do STF, ele assinou a proposta da nova lei orgânica da magistratura. Até aí tudo bem, enquanto presidente do STF, ele tem toda a autonomia para fazer essa proposta. E agora é a hora que eu te convido a olhar com mais detalhes os benefícios que os juízes passariam a ter se essa lei for aprovada. Antes da gente começar a analisar, é interessante a gente ter em mente que o subsídio de um juiz na época dessa proposta era de R$ 31.542,16. Agora vamos lá. Eu te apresento agora o João. O João é um juiz fictício que vai ajudar o nosso cálculo daqui para frente. O nosso amigo João é um juiz com 20 anos de carreira, ele tem 3 filhos e fez uma pós-graduação muito porcaria, muito meia boca, mas ele tem lá uma pós-graduação. Segundo essa proposta, segundo esse projeto de lei, o juiz teria direito ao adicional de formação profissional. Que é assim, no artigo 100 diz o seguinte, O adicional de formação profissional será devido aos magistrados que possuírem curso de pós-graduação lato-senso, lato-senso inclusive, mestrado, doutorado e pós-doutorado, reconhecido por instituições de ensino superior, nos percentuais cumulativos de 5, 10, 15 e 20%. Isso significa que se tiver uma pós-graduação porcaria, vai ter um adicional de 5% no subsídio. E quanto que significa 5% do subsídio? Significa R$ 1.577,10. Então, se ele tiver uma pós-graduação porcaria, ele vai ter direito a R$ 1.577,10. Se ele também tiver mestrado, aí ele vai ter direito a outros R$ 1.577,10. Se tiver doutorado, mais outros R$ 1.577,10. E se ele tiver pós-doutorado, mais outros R$ 1.577,10. Isso significa que um juiz com pós-doutorado iria receber R$ 6.308,40 adicionais apenas pelo fato de ter pós-doutorado. Mas no nosso exemplo, nosso amigo João, ele tem uma pós-graduação muito porcaria, que daria a ele o direito de receber R$ 1.577,10 adicionais. Com isso, nosso João teria o seu subsídio aumentado para R$ 33.119,26. Vamos somando. O juiz também teria direito a gratificação por tempo de serviço. A cada 5 anos, o juiz receberia mais 5% do seu subsídio. Então, nosso amigo João, que tem 20 anos de magistratura, teria o direito a receber 4 vezes esse valor de R$ 1.577,10. Ele teria, então, direito a receber uma adicional de R$ 6.308,40, pelo fato de ele ter 20 anos de magistratura. Então, o subsídio do João subiria para R$ 39.426,77. Mas o João também teria direito a auxílio-moradia, porque a lei diz o seguinte, a ajuda de custo mensal para despesas com moradia seria um valor correspondente a 20% do subsídio mensal do magistrado. Então, nosso amigo João teria direito a receber mais uma adicional de R$ 6.308,40. Nesse momento, o João já está recebendo R$ 45.736,06. Mas o João não pode morrer de fome, coitado. Então, ele também tem direito a auxílio-alimentação. Todo juiz, segundo esse projeto de lei, vai ter direito a 5% do seu subsídio para gasto com alimentação. Então, o João passaria a ter direito de mais R$ 1.577,10 e passaria a receber R$ 47.313,16. Mas como é que o pobre do João vai conseguir ter dinheiro para se deslocar até o seu trabalho? Tem que ter um adicional de transporte também, claro. Então, ele tem direito também a 5% de adicional para pagar sua despesa de transporte. Então, o João vai receber mais R$ 1.577,10 para que ele possa se deslocar até o seu local de trabalho. A partir de então, o João já está recebendo R$ 48.890,26. Lá no começo, a gente disse que o João tem 3 filhos. E vamos supor agora que um desses 3 filhos do João tenha menos de 6 anos de idade. Então, poxa vida, o João merece receber um auxílio creche? Para poder pagar as suas despesas com seu filho de até 6 anos de idade. E aí, ele vai ter direito a mais 5% de adicional para poder pagar os custos com creche do seu filho de até 6 anos de idade. Então, ele vai ter um auxílio creche de 5% também do seu subsídio. Então, ele vai ganhar mais R$ 1.577,10. E nesse momento, o nosso amigo João já está ganhando R$ 50.467,36. Mas, ora, e os outros dois filhos do João? Eles não vão receber nada, poxa vida? Não, o juiz, ele vai ter direito também a mais R$ 1.577,10 para cada filho dele que tiver entre 6 e 24 anos de idade. Então, o juiz, ele não tem só auxílio creche. Ele tem auxílio educação completa. Até o filho fazer 24 anos de idade, o juiz vai ganhar R$ 1.577,10 por filho. Nosso amigo João tem mais dois filhos. Então, ele vai ter direito a um adicional de R$ 3.154,20. Com isso, ele está passando a receber R$ 53.621,56. Mas, ora, o que adianta ter educação, ter transporte, ter moradia e não ter saúde? Saúde é o que interessa. Então, o juiz também vai ter direito ao auxílio plano de saúde, que corresponde a 10% do seu subsídio, mais 5% por cada filho que ele tem. É isso aí. Então, 10% do subsídio para tratar da saúde dele da esposa. E depois, 5% adicional para cada filho que ele tiver. No caso do nosso amigo João, ele vai receber 10% para ele e para a esposa, mais 15%, que é 5% para os três filhos. Que dá 25% de adicional todo mês. Então, nosso amigo João finalmente vai poder cuidar da saúde da família, porque ele vai receber R$ 7.885,50 para cuidar da saúde da família. Então, o nosso amigo João vai passar a receber R$ 61.507,06. Agora, o curioso é que, além do auxílio saúde, a lei determina que cada tribunal também deve proporcionar serviço de assistência médica hospitalar para os seus membros, para os juízes vinculados e extensivo aos dependentes. Então, para que vai ter auxílio plano de saúde, se além do auxílio plano de saúde, o tribunal também vai ter que cuidar do serviço de assistência médica hospitalar? E eu não estou de sacanagem, não. Além desse auxílio plano de saúde, no artigo 216 ainda diz assim, é assegurado aos magistrados, assistência médica hospitalar, extensivos e inativos, pensionistas, dependentes, assim entendido como conjunto de atividades relacionadas com prevenção, conservação e recuperação da saúde, abrangendo serviços médicos, paramédicos, farmacêuticos, odontológicos, fisioterapêuticos e psicológicos, bem como aparelhos óticos e protéticos. E mesmo com todo procedimento médico hospitalar já sendo responsabilidade do tribunal ao qual o juiz está vinculado, o juiz também tem direito ao auxílio plano de saúde. Vai entender. Mas o nosso amigo João, ele tem que se sentir motivado. Não adianta nada disso se a pessoa não estiver motivada para trabalhar. Então o juiz tem também o direito a um prêmio por produtividade. E como é que funciona esse prêmio por produtividade? A cada período de seis meses, se o juiz julgar mais processos do que ele recebeu nesses seis meses, ou seja, se ele queimar o estoque de processos, ele vai ter direito a um subsídio inteiro adicional. O nome correto daquilo que o juiz recebe é subsídio. Mas eu vou chamar de salário daqui para frente porque é mais fácil falar salário. Agora raciocina comigo. Se a cada seis meses o juiz vai ter direito a um salário adicional, matematicamente isso significa que a cada mês é como se ele ganhasse um sexto a mais do seu salário. Porque a cada seis meses ele vai ganhar um salário a mais. Um sexto do salário do juiz é R$ 5.257,03. Agora vamos supor que o nosso amigo João conseguiu bater a meta dele. Então matematicamente o salário dele dos últimos seis meses é como se tivesse aumentado em R$ 5.257,03. Com isso o nosso amigo João passaria a receber R$ 66.764,09. Você pensa que acabou ou não acabou? Não. Existe também nessa lei a indenização de permanência. O que é isso? Se um juiz já puder se aposentar, mas decidiu continuar trabalhando, então ele vai receber 5% a mais do seu salário a cada ano de serviço adicional que ele for prestar. Então se você tiver um juiz que já poderia ter se aposentado há cinco anos, ele vai receber 25% a mais do seu salário, que seria mais R$ 7.885,50. Mas nosso amigo João ainda não tem idade de aposentar, ainda não tem tempo de serviço para aposentar, então esse daí nosso amigo João não vai ganhar não. Agora, nosso amigo João, durante três vezes por mês, só três vezes, três dias, ele faz plantão, plantão judiciário. E, poxa vida, ele merece receber um gordo adicional para cada dia de plantão que ele faz, o que é justo. Então cada dia, cada dia de plantão que o João faz, ele ganha um adicional de 10% do seu salário. É isso mesmo, 10% por dia. Então nosso amigo João, que faz três plantões por mês, só três, ele vai ganhar 30% a mais no seu salário. Então ele vai ter o direito a ganhar R$ 9.462,60 adicionais. Então nosso amigo vai passar a receber R$ 76.226,69. E você acha que acabou? É claro que não. O nosso amigo João, ele tem uma pós-graduação muito porcaria, então ele tem todo o interesse de melhorar um pouco o currículo dele. E, poxa, por que a gente vai fazer o juiz pagar pelo seu próprio estudo? Não, quem tem que pagar pelo estudo do juiz somos nós, é claro. Então o juiz vai ter direito de receber um adicional de 10% do seu salário para pagar um curso de aperfeiçoamento qualquer, não importa que porcaria de curso que seja, e não importa o valor que ele esteja pagando por esse curso. Ele pode pagar R$ 200,00 para o curso, mas ele vai receber uma adicional de R$ 3.154,20. Com isso, nosso amigo João, que decidiu fazer uma segunda pós-graduação porcaria, vai passar a receber R$ 79.380,89 por mês. Qual o resultado disso tudo? Se essa lei for aprovada, um juiz que deveria receber R$ 31.542,16, ele vai passar facilmente a receber R$ 79.380,89, o que significa que ele vai ter um pequeno aumento de aproximadamente R$ 48.000,00 por conta dos adicionais. E lembrando que, segundo a Constituição, nenhum funcionário público poderia receber mais do que o subsídio base do ministro do STF. Mas se essa lei for aprovada, todos os juízes vão receber pelo menos o dobro do ministro do STF. Olha, a única forma desse projeto de lei não ser aprovado é se a população tomar o conhecimento da existência dele. E eu espero muito que a população tome conhecimento da existência desse projeto de lei e que proteste. E tudo isso tem que acontecer antes que a lei seja aprovada. É importante perceber que se essa lei for aprovada, aquele caso fictício do nosso amigo João vai se transformar na regra geral do juiz do nosso país. E você que está me escutando, gostaria que isso acontecesse? E aí Obrigado.